O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. O nome é Orlando Pereira de Souza, eu não cheguei a ser espancado por eles, porque eu corri para dentro do posto, da loja de conveniência. Mas a minha moto, eles quebraram a minha moto, está toda danificada como dá para ver. A minha moto está toda machucada, certo? E eu não sou pirata, eu não sou pirata. Eu tenho empresa aberta como motoboy, motoboy é lei, motoboy já existe antes do mototaxista. Para quem não conhece a lei do motoboy, se informe mais direito, porque o motoboy é lei em todo lugar, em todo canto, certo? E isso eu vou atrás de justiça, vai ter que ser resolvido. Eu vou entrar com a ação das pessoas que fez isso comigo, com a minha moto, e eu vou exigir uma moto nova, minha. Vou exigir uma moto nova, porque isso aqui não vai ficar assim. Como foi a abordagem dos mototaxistas? E aonde? Como foi a abordagem? Como foi que você estava parado? Como é que foi? Bom, no momento eu tinha chegado no posto para poder abatecer a minha moto, e estava esperando o meu sócio, o Rodrigo, Francisco Rodrigo, que estava lá também, como testemunha. O posto filmou tudinho a ação deles lá na hora, certo? E eu estava de costas na hora que eles chegaram, só fizeram tacar o pé na moto e começaram a pular em cima e amassar a moto todinha, certo? Eu não estou discriminando todos, por quê? Porque tem muitos deles que são pais de família, são cidadãos, que me conhecem, eu também conheço, certo? Que eu também conheço e são pais de famílias. Mas tem muitos deles que estão fazendo coisas que não é para fazer. Porque se os piratas estão errados, isso quem tem que resolver é a prefeitura. Não são eles agindo com a própria mão, viu? Não são eles. Qual seria o objetivo? Por que eles fizeram isso com você? Eu creio que é porque eles têm muita raiva dos piratas, certo? Que rodam ilegais, que rodam se passando por mototáxi, pois é, que são irregulares. E eu creio que essa revolta deles é por causa disso. E se eles me pegaram, eles me pegaram a pessoa enganada. Porque eu não faço esse papel. Eu tenho presa aberta no meu nome. Houve discussão ou eles chegaram logo e foram logo batendo? Não houve discussão. Eles só chegaram e começaram a quebrar a minha moto e eu corri para também não ser massacriado por eles, certo? Não houve nada disso. Você conseguiu visualizar alguém, reconhecer alguém nessa ação? As batas que eu peguei aqui foram 457, 458, 404, 197, 297, 530, 340, 537 e 193. Você pode mostrar para nós quais foram os danos que houve na sua moto aí? Amassou o tanque da minha moto aqui, quebrou o retrovisor, o farol da minha moto, entortou o guidom, é porque eu já desentortei, mas ainda está empenado. O sachio dela está empenado. Eles pegaram a armada de faca, rasgaram, cortaram o banco da minha moto aqui, rasgado de faca. Foi só. Amassaram a placa da minha moto. E como eles estão aqui revoltados, ainda estão dizendo que ainda pode ser, que eu ainda tive foi sócio ainda, certo? Então eu acho que isso aqui, a justiça tem que resolver, porque isso não pode ficar assim. Já que eu não posso fazer nada contra eles, que é uma classe muito grande, eu vou para a justiça. Quais são os procedimentos agora que você vai fazer? Eu estou indo agora na delegacia fazer o BO, eu estou na delegacia, vou na delegacia fazer o BO. Cidadão aí que eu nunca nem vi esse cidadão aí, citou o meu número 340. Onde eu estava na minha casa à noite, certo? Viu? Presta atenção aqui. Eu estava na minha casa à noite, você citou o meu número 340, como tem no papel. Você vai provar, é a justiça. Olha, vou bater, peraí. Eu pago prejuízo na sua moto, a outra é uma moto nova. Se eu tiver, citou o 340. É que revolta a gente, que o cara vem numa emissora e fala besteira, certo? Dizendo que mototac é maconheiro, que leva os caras para as bocadas e faz avião. A gente tem que provar, tem que provar perante a justiça, porque mototac é mototac credenciado na prefeitura. Não é pirata não, como tem um bocada que quer se defender, dizendo que não é pirata. Você é a favor dessa ação? Sou a favor não. Agora, fique claro, vou deixar bem claro aqui, que os companheiros deles tomem cuidado. Procure, procure trabalhar. Porque eu trabalhei para chegar aqui onde eu estou. Meu nome é ali para onde eu chegar. Como ele se achou prejudicado o que fizeram com a moto dele, e ele tome mais conhecimento das pessoas que ele agravou. Números citados, porque é muito importante ele pegar e dizer, são 634 mototac. Como ele veio na cabeça de dizer, citou números, que tem companheiro aí que estava em casa dormindo, e o nome dele está na lista, igual o meu que eu estava trabalhando, como ele disse. Qual é a sua bata? 530. Foi citado? Foi citado e ele não estava lá. Eu cheguei lá na hora, cheguei, eu estava, porque disseram, ele caracterizou que os mototac estavam sem bata. Por que eu iria estar lá com a minha bata, se eu participasse? E outra, se fosse para eu participar, a moto dele não tem culpa não. Se ele tem culpa, ele, ele é o culpado, porque ele não paga nada. Desde quando que existe motoboy para conduzir pessoas? Motoboy é para quê? Eu quero que você me responda. Conduz o quê? Não é carga? Como é que ele tem uma firma de motodisc que é motoboy? Tem até sócio ele. Como os caras são cínicos? Eles têm até sócio. Eles têm o quê? Estão todos aqui, muito corajosos de estar, e julgando que a gente somos, ele falou que nós entro em boca de fumo, tem drogueiro, tudo isso ele citou. Agora é ele que haja consequência dele, porque eu vou entrar com processo contra ele. Eu e outros companheiros que estamos aqui. Mas você é a favor dessa ação de alguns mototaxistas contra a moto desse cidadão? A maneira de ser como foi, como ele falou, que eu não sei, apenas a moto apagou pelo erro dele. O que foi que você viu quando chegou lá? O tumulto, o tumulto. Não deu para perceber nada. Eu vi ele correndo, tanto que eu cheguei junto com ele. Junto com ele na hora que ele correu. Agora outro. Será que ele tem toda razão, ele está tão santinho em fazer isso, tudo isso que ele está fazendo? Ele é um misto, um misto. Ele chega cara de pau e diz, você quer mototaxi? Você vai pegar mototaxi? De onde que ele é mototaxi? O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.